Está começando mais um Tria de Inovação. Aqui você fica conectado com o universo das startups, da inovação e da tecnologia. O programa é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a InfoMoney. E hoje a gente está aqui com o Luiz Justo, ele é CEO do Rock in Rio e vai trazer para a gente as últimas novidades sobre as inovações desse festival maravilhoso e também agora em São Paulo. Vai trazer toda essa tecnologia, essa inovação e essa expertise que vocês têm para São Paulo. Conta um pouco desse projeto. Olha, primeiro obrigado, prazer estar aqui com vocês, com a audiência maravilhosa de vocês. Bem, o Rock in Rio é uma empresa que nasceu em 1985. Se você pensa em uma empresa que está indo para quase 40 anos de idade, ela só consegue se manter viva porque ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura muito sólida, a gente está o tempo inteiro inovando e olhando seja do ponto de vista do nosso conteúdo musical, mas especialmente do ponto de vista das experiências que a gente pode trazer para os nossos clientes que vão para além de quem está lá em cima dos nossos palcos. Então a gente foi, ao longo dos anos, evoluindo e o Rock in Rio foi se transformando em um grande parque temático da música e do entretenimento e a gente trazendo e embarcando não só muita tecnologia, atrelado, obviamente, ao show, luz, som, palco, cenografia, mas como a gente podia ir usando a tecnologia para cada vez mais, que esse é o nosso objetivo, proporcionar experiências cada vez mais inesquecíveis para os nossos fãs. Então a gente tem embarcado muito, através de análise de dados, tecnologia mesmo, na construção das experiências para a gente poder inovar e surpreender cada vez mais nossos clientes. Tem alguns exemplos que você pode dar para a gente de inovações que vão estar aí nas próximas edições e no evento de São Paulo? Olha, a gente sempre, como eu falei, o olhar, o ponto de vista inicial é a partir da experiência do cliente. Então a gente tem cada vez mais utilizado o conhecimento do perfil e do comportamento desse nosso cliente para a gente poder devolver para ele uma experiência cada vez melhor. Então a gente vem, principalmente no Rock in Rio, utilizando muito a plataforma de conhecimento através dos dados dos nossos clientes, seja os dados, obviamente, de compra, do perfil de consumo, de relacionamento com o festival, seja antes do festival, durante e depois, para a gente poder devolver para eles, baseado nesse conhecimento, uma experiência melhor. Então, até mesmo definições de banheiro, localização, horários de transporte, melhores horários de funcionamento dos palcos, tudo isso a gente faz muito olhando o comportamento do cliente, usando muito tecnologia e dados para isso. E na outra ponta, como eu falei, cada vez mais embarcando tecnologia dentro do festival como experiência. Então, um exemplo, até dando um exemplo antigo, hoje em dia isso é uma coisa super comum, a gente foi, por exemplo, pioneiro em 2017, levando aquele show de drones espetacular, que escreve sincronizado com a música e tal. E isso lá atrás foi um investimento, além de ter um investimento muito grande, acho que cada vez mais a tecnologia vai desenvolvendo, vai permitindo democratizar, mas tinha inclusive uma questão de risco muito grande, de ser o primeiro a fazer isso, um evento outdoor com o público e tal. Perigo do drone, né? De repente bateu no outro. Exatamente. Então a gente sempre olha, obviamente, a segurança e a experiência em primeiro lugar, mas como a gente pode estar sendo pioneiro e trazendo uma experiência que vai para além do que o nosso fã espera, que é assistir lá o show da banda favorita em cima do palco. Bom, vocês também administram outros eventos e são responsáveis por outros eventos. Quais são hoje os eventos que são no portfólio da empresa? Então, a nossa empresa, que é a Rock World, hoje ela faz o Rock in Rio, que obviamente é esse nosso festival legendário, desde 1985, que a gente continua fazendo tanto no Rio de Janeiro quanto em Portugal. A gente já fez eventos em Madrid, Las Vegas, mas hoje de forma recorrente. A gente tem a cada dois anos o festival acontecendo no Rio de Janeiro e em Lisboa. E a gente está esse ano com uma novidade, a gente acabou de lançar sucesso total, ingressos esgotados, praticamente tem dois dias que tem finalzinho de ingresso, que vocês corram, que senão vocês vão ficar de fora. Mas é um evento que a gente está levando para São Paulo. O mesmo conceito, nível de experiência que a gente tem no Rock in Rio. Então a gente se preocupa com o banheiro, com a grama sintética, para se tiver uma chuva, as pessoas poderem trafegar com cuidado. Então, esse mesmo nível de experiência do Rock in Rio vai ter no Detown, que é esse evento que a gente está fazendo agora em setembro em São Paulo. Mas, obviamente, com uma personalidade própria do festival. Então o Detown é uma grande homenagem nossa à cidade de São Paulo, que é uma cidade que está muito alinhada com a nossa cultura do Rock in Rio, da Rock World, que é de sonhar e fazer acontecer. E São Paulo é essa grande cidade onde as pessoas sonham e vão lá para realizar seus sonhos. Então a gente fez essa homenagem à cidade de São Paulo. Então toda a cenografia, os palcos, mostra essa diversidade cultural de São Paulo lá para os nossos amigos paulistas. Bom, e já tem bandas confirmadas? Dá para dar um spoiler para a gente? Já, então. Detown, a gente já está anunciado. Como eu falei, tem três dias já esgotado. Mas os headliners, que são as bandas do palco principal, são Bruno Mars, que vai tocar dois dias. Os dois dias já estão esgotados. É um fenômeno o show dele. Full Fighters, que é a banda de Rock in Rio, que está retornando agora aos palcos. Então vai ser uma das primeiras apresentações do retorno da banda, vai ser no Detown em São Paulo. A gente tem Maroon Fighters, a gente tem Post Malone. Então tem um monte de bandas internacionais, que são esses headliners. E muita banda brasileira bacana também, que vai estar em nossos palcos. Então vai ter lá a Isa, vai ter lá, enfim, muita banda de trap, de jazz. A gente tem hoje no Detown, a gente está com um palco exclusivo para fãs de jazz. Estão trazendo também artistas brasileiros e internacionais. Então, como eu falei, essa grande homenagem à diversidade cultural de São Paulo e vai estar lá presente com a grande diversidade de palcos que a gente também vai ter. E hoje vocês se inspiram em algum evento internacional, algum case, para levar para os eventos de vocês? Olha, como eu falei, o nosso negócio é um negócio de experiência, muito mais do que ser só fazer um show de música. Então, o meu benchmark, muita gente do nosso time, não é nem estar olhando para outros festivais que a gente entende que a gente tem a nossa característica, a nossa forma de construir essa experiência. Mas uma empresa que eu me inspiro muito na construção e entrega de experiência é a Disney. Sem dúvida nenhuma nos parques temáticos e o pessoal brinca naquela vez mais o Rock in Rio. O Detown, vocês vão ver também, se transformou num grande parque temático da música, do entretenimento. E sem dúvida nenhuma é uma empresa super inspiradora que sabe entregar esse nível de experiência que a gente se espelha muito e entrega e com muito orgulho a gente entrega algo muito parecido aqui nos nossos festivais também. E não tem brinquedos lá, né? Roda Gigante, é isso? A gente agora no Rock in Rio tem, vai ter no Detown também, montanha russa, Roda Rede Gigante, aquele kabum, aquele drop que cai daquele frio na barriga. Então a gente traz também outros tipos de entretenimento além dos palcos da música. A gente no Rock in Rio, por exemplo, tem uma arena inteira só de games, onde tem competições de esportes lá dentro, as pessoas podem testar os últimos lançamentos de jogo. Então é um programa para a família que vai para muito além só das bandas que estão se apresentando. E no Detown vai ser assim também. Ah, que legal. Luiz, hoje como é que a troca de experiências entre grandes shows internacionais e os shows no Brasil, como é que vocês fazem essa troca de experiências, tanto levando inovações daqui para lá quanto trazendo de lá para cá? Como é que é isso? Olha, quando a gente pega esse histórico de trinta e tantos anos de empresa, o Brasil e o Rock in Rio de fato abriam as portas do grande entretenimento mundial para o Brasil. As primeiras grandes bandas internacionais vieram para cá em 85 no Rock in Rio pela primeira vez. E de fato a gente não existia, né? Fornecedores, equipe. Então o Rock in Rio lá atrás tinha esse desafio de como é que a gente, né? Dentro de um mercado que ainda não está estabelecido, não tem fornecedores. Então tinha essa mistura, fornecedores internacionais e a gente teve que formar a gente aqui. Hoje a gente tem o orgulho enorme de dizer que o show business brasileiro, as empresas que a gente tem aqui, os profissionais que a gente tem aqui, são de padrão internacional, bondeais. Tanto é que quando vem para cá, hoje, nosso som é de equipes e fornecedores brasileiros, telão, palco, a estrutura é toda aqui. E muitas vezes, quando a gente inclusive vai para fora, né? Eu falei, a gente já fez Rock in Rio nos Estados Unidos, Portugal. A gente leva, inclusive, empresas profissionais também brasileiros para fora. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, e eu também, assim, sem nenhuma humildade, eu acho que a Rock World, o Rock in Rio, teve uma parcela muito grande na construção, né? Desse know-how e desse time de profissionais que hoje trabalham para vários eventos. Então, quando os artistas internacionais também vêm para cá, não só nos nossos festivais, mas para fazer as forneias deles, hoje já tem uma equipe aqui super profissional no Brasil que entrega o mesmo show que a banda estaria fazendo nos Estados Unidos e na Europa, o mesmo nível de qualidade eles fazem aqui no Brasil. Como é que você vê esses grandes eventos no futuro, né? Em relação à realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. Existe algum estudo, alguns projetos já pensando nisso? Como é que está? Como é que está verso? É, a gente sempre olha muito para isso, mas eu acredito, sempre acreditei, que a tecnologia tem que ser ferramenta e não um fim. Então, tem às vezes muitas tecnologias que são disruptivas, da moda e tal, e todo mundo quer utilizar sem saber ainda qual de fato seria a melhor aplicação dela a favor da proposta de valor do seu negócio. Então, o meu negócio que eu estou aqui repetindo falando é construir experiência. Tudo que a gente conseguir trazer e usar essa ferramenta para entregar um nível de experiência ainda melhor e maior do que a gente entrega, sem dúvida nenhuma a gente vai abarcar e vai usar. A gente já fez projeto com NFT, a gente tem coisas de inteligência artificial, eu falei aqui de dados. Então, tudo isso a gente utiliza, mas sem uma ansiedade de você precisar necessariamente estar usando a tecnologia, porque a tecnologia precisa ser, está raivada. Mas sempre o ponto de partida é como a gente vai poder essa tecnologia para entregar o que o nosso fã e nosso cliente quer, que é uma experiência inesquecível. Então, eu falei dos drones, então, quando a gente conseguiu, naquele momento lá atrás, ter um fornecedor, na época era um da Irlanda e tal, e conseguir desenvolver algo que a gente entendia que ia ter segurança e trazer aquele efeito uau e tal, a gente foi e adotou essa tecnologia. A gente, por exemplo, NFT foi, né, você pega agora, durante o período da pandemia, o grande hype que foi do NFT, que continua, obviamente, existindo, mas existiu ali um boom, e a gente entendeu que mais do que, por exemplo, criar colecionáveis no Rock in Rio e vender por milhões e tal, eu falei, se a gente trouxer isso de graça para o nosso cliente, que estava carente, porque a gente trocou a pulseira de acesso, obviamente, por conta também da tecnologia, do acesso e da facilidade mais prático para o acesso digital, e todo mundo querendo, pô, amanhã é a nossa pulseirinha de recordação, então a gente deu, e foi a maior operação que já teve de NFT no Brasil, foram 300 mil NFTs emitidos gratuitamente para os nossos fãs que foram ao Rock in Rio, e tiveram uma NFT, que era uma recordação de uma pulseira virtual, e que eles podiam levar isso como uma recordação do festival. Então a gente olha muito isso, assim, a gente persegue, entende, está o tempo inteiro pesquisando, participando de eventos de inovação como esse aqui, para a gente ver que tecnologias podem servir ao nosso propósito, que é fazer uma entrega de uma experiência ainda mais incrível para o nosso fã. Luiz, a gente vai para um intervalo rapidinho, e já já a gente volta falando mais sobre Rock in Rio e shows grandes aí, para você entender como funciona a inovação dentro desses grandes eventos. Até daqui a pouquinho. E a gente está de volta aqui com o Luiz Jusso, e no quadro passado, a gente falou muito sobre inovação dentro do Rock in Rio, as novidades, enfim, todo esse processo. Você, dentro da sua operação do Rock in Rio, dos eventos que você faz, você tem um time de inovação? Como é que funciona aí a coordenação? A gente criou, na verdade, um processo e uma estrutura de inovação, que eu sempre acreditei que quando você cria uma unidade de inovação independente, você começa a mostrar que dentro da cultura a inovação não é algo que precisa estar permanentemente acontecendo. Então, um dos pilares, inclusive, de cultura do Rock in Rio, que são oito pilares, um deles é a criatividade. A gente estimula muito, nossa equipe como um todo, área financeira, não tem essa, assim, não tem aquela galera que é criativa, não tem a galera da operação. A gente quer que cada vez mais, independente da área, todo mundo possa entender que é papel, como eu disse, a área financeira tem que pensar como é que eu posso ter processos de pagamento, de estruturas, de aprovação de pagamentos e tal, diferentes inovadoras. Então, a inovação não está ali no produto, numa responsabilidade de um time que tem que estar viajando e pensando em novidades. Então, o que a gente faz, obviamente, é criar processos, reuniões, comitês, traz gente de fora, estimula que as pessoas possam participar de eventos, trazer e disseminar isso na equipe, para a gente manter uma cultura permanente de inovação, mais do que uma área específica que tem essa responsabilidade de inovar na EF. E, quando a gente fala em inovação, a gente está num evento, o Alessandra, que está unindo aqui, enfim, empreendedores, investidores, sartupeiros, todo esse ecossistema. Como é que é a ligação hoje do Rock in Rio e da empresa da Rock World com as startups? Vocês têm conexão, têm ligação em startups que estão lá dentro, desenvolvendo soluções para os eventos ou não? A gente não tem um programa estruturado de incubação dentro da nossa empresa. Inclusive, é uma coisa que eu acho que a gente vai evoluir ao longo do tempo, como a gente está agora diversificando, fazendo mais eventos. E, com isso, acho que traz mais possibilidades até de escala da gente poder acelerar uma empresa que tem uma solução e que vai ter mais eventos para poder aplicar. Eu acho que até no futuro vai ser uma tendência da gente olhar e poder desenvolver alguma coisa dessa dentro de casa. Mas isso nunca impediu que a gente trabalhasse ao longo dessa jornada com várias startups que apresentavam soluções com base naquilo que eu falei de melhoria de propostas de valor. Eu lembro de uma startup, por exemplo, que a gente ajudou, não entramos como investidores, mas apoiamos, colocando, inclusive, ela num evento para poder testar na escala o negócio dela. era uma startup de gestão de fila digital para acesso aos brinquedos, que todo mundo quer ir na tirolesa, na roda gigante e tal. Então, por exemplo, era uma startup que tinha uma solução de digitalização de fila com push notification, acesso e tal. E a gente trabalhou, por exemplo, em 2015 com ela. Então, a gente sempre está olhando de novo como a gente pode estar pegando o cutting edge de tecnologia, aplicando no evento para poder melhorar a experiência do cliente. Hoje mesmo, rodando aqui, vi um monte de startup bacana aqui no Web Summit, que pode, de alguma forma, integrada com o processo e operações que a gente já tem, ajudar dentro da construção dessa experiência. Então, eu acho que a tendência é que a gente possa, cada vez mais, olhando esse potencial que a gente tem de amplificar, passa até a ter, de repente, participação e se envolver. Então, é um projeto dando a existência, mas acho que é uma ideia para o futuro. Agora, os grandes eventos têm grandes desafios, né? Por exemplo, logística, pagamento de produtos dentro do evento, aquelas filas que, enfim, estragam com a experiência do cliente, estacionamento, banheiro, são várias questões que você tem que lidar para um evento certo e perfeito. Qual que você diria que é o mais desafiador hoje para vocês em relação a melhorar a experiência do uso do cliente? Você fala, poxa, isso é realmente o que eu gostaria de ter uma solução para esse problema. Olha, eu acho que, assim, um grande desafio para qualquer grande evento que você está mexendo, né, com uma multidão, né, o Rock in Rio, são dois maracanãs lotados que estão ali trafegando dentro do evento. E é claro que essa mobilidade, né, logística, né, dentro do festival é sempre um desafio. Por exemplo, o acesso das pessoas, e isso é uma coisa que a gente dedica muito tempo ao planejamento, as pessoas vão chegando ao longo do dia, mas quando você termina o evento, todo mundo vai sair no mesmo momento. Então, como é que a gente olha isso? Desde o uso, sim, de tecnologia, como eu falei, dados, né, mapas de calor. Vocês conseguem acompanhar o deslocamento das pessoas online, ao mesmo tempo, ali, na hora do evento? É, o mapa de calor é uma coisa que a gente consegue fazer depois, mas a gente tem um centro de comando de controle, parece a NASA, assim, aquele dashboard de 30 telas. É muito legal mostrar isso, né? É incrível, é incrível. E ali a gente tem o monitoramento de tudo que é vital de dados para essa operação de real-time. Se não ser disponibilidade de segurança, monitoramento de redes sociais, a gente consegue fazer, e aí tem vários sistemas desenvolvidos por nós e algumas soluções de mercado, de startups também, que a gente tem ali real-time, fazer cruzamentos de aquelas palavras-chave que estão sendo mais faladas nas redes sociais. A gente consegue, por exemplo, identificar ali algum problema que possa ter no banheiro específico, usar o aplicativo do Rock in Rio. 94% das pessoas baixam o nosso aplicativo e ali vira uma ferramenta, inclusive, de comunicação. Às vezes você tem uma fila grande no banheiro porque está próximo do palco principal, mas tem outro banheiro que tem a disponibilidade. Então, a gente passou a fazer, por exemplo, nos banheiros do Rock in Rio e a história da utilização da tecnologia e inovação, você tem telas do lado de fora indicando não só o nível de ocupação que você tem lá dentro do banheiro, como indicando quais são os outros banheiros que você pode acessar de forma mais rápida. Então, o desafio sempre é 100 mil pessoas juntas, mas como é que você vai utilizando tecnologias para cada vez mais fazer essa mobilidade dentro da sua cidade, porque é uma cidade, né? O Rock in Rio, nos sete dias de evento, é maior do que 93% dos municípios do Brasil. Então, a gente brinca que, de fato, a gente tem um prefeito, tem a secretaria de transporte, porque é uma operação de uma cidade. Então, esse acho que é o grande desafio. Luiz, vocês têm algum projeto para mostrar todo esse processo de inovação dentro do Rock in Rio, o que está acontecendo antes e depois? Enfim, para as pessoas entenderem como que é a administração de um show tão grande como esse? A gente desenvolveu um projeto, na verdade, é uma área de negócio de tão grande que ficou e vários produtos que a gente está desenvolvendo. Dentro da Rock World, a gente tem uma área chamada Lexo, que é de Learning Experience Unit, é uma unidade de aprendizado, então é uma área de educação que a gente aplica o nosso conhecimento de criar a experiência, encantar e fazer uma... do entretenimento, uma forma de você criar a educação. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, que é um sucesso, sempre esgota, que é o Rock in Rio Academy, e esse ano a gente está fazendo no Detal uma versão equivalente, que é o Detal Learning Journey, que é fantástico. É o seguinte, nos dias de evento, que a gente está com aquele circo inteiro armado, aquele parque temático todo montado, entre os dois finais de semana de evento, a gente pega um dia, na terça-feira, e a gente vende ingresso para cerca de 500 executivos que vão lá e podem não só aprender com os nossos executivos as lições que têm de gestão para quem é produtor de evento entender como é que produz, para quem não é. A gente fala de soft skills, de liderança, de cultura, de trabalho em equipe, com experiência. Então, mais do que ser um lugar onde você tem uma palestra, você visita os bastidores, os camarins, tem palestra que é em cima do palco mundo, o palco principal. É uma coisa incrível, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, porque a gente entende que quando você entrega experiência, storytelling, inclusive para o aprendizado, ele é muito mais, fica muito mais, inspira muito mais as pessoas. Quantas vezes a gente não saiu, termina o dia do Academy, porque a gente está exausto, porque é entre os dois finais de semana, então a gente acabou de fazer um final de semana de festival, mas aí a gente vai lá e entrega mesmo por propósito e paixão e termina a gente ver depoimentos de clientes dizendo pô, eu ia desistir do meu negócio, eu tenho uma startup, um negócio e tal, eu ia desistir, mas vocês ajudaram a me inspirar a continuar. Então, é muito legal, porque a gente entende que quando você embarca a experiência também no aprendizado, você inspira mais as pessoas a continuarem fazendo. Então, é um projeto que a gente ama e, de fato, é uma derivação do entretenimento agora aplicado à educação. Bom, você que é um dos, acho que talvez o maior mestre de entretenimento no Brasil, porque para coordenar o Rock in Rio não é fácil, o que você está achando do Web Summit? E qual que é a importância do Web Summit para o Rio de Janeiro? A primeira vez que acontece em uma cidade da América Latina. Olha, por que dizer que eu não sou mestre, tenho uma equipe gigantesca, temos o nosso mestre Roberto Medina, sendo o fundador também do Rock in Rio. Tudo que a gente faz é uma equipe maravilhosa, então até aqui faço o meu reconhecimento da equipe brilhante que a gente tem lá na Rock Bowl. Ninguém faz nada sozinho, né? De jeito nenhum. É uma equipe enorme e muito competente. E falando do Web Summit, eu acho assim, cada vez mais, para o Brasil, eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, ter esse Rio aqui, para a gente também é um motivo de orgulho, mas para o Brasil, acho que ter um evento desse porte, dessa visibilidade internacional e mostrando, eu vi a abertura do prefeito falando no primeiro dia, que você consegue mostrar que o Brasil, além de ter sim a quantidade da qualidade das startups que eu estou vendo aqui, dos conteúdos que a gente tem, então mostra que a gente está mais do que preparado para ser uma nova potência mundial do ponto de vista de tecnologia, de inovação, de startups, mas também mostrar que a gente tem no Brasil uma coisa que eu acho que cada vez mais tem que ser colocada em pauta, que é esse misto de qualidade de vida com o trabalho, né? Então você tem um ambiente de negócio que está aqui pronto para receber internacionalmente e desenvolvimento nacionalmente dessas empresas, mas que também pode receber com qualidade de vida, você poder vir numa praia aqui incrível, você poder viajar por esse Brasil e tal, então acho que é um evento que vai ajudar para mostrar para o mundo que a gente tem sim, o Brasil e o Rio de Janeiro, a possibilidade de se tornar aí uma das capitais da inovação do mundo. Tá aí, Luiz, olha, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, com sucesso nos próximos eventos e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, peço desculpa pela voz. Eu também fiquei rupo aqui uma hora também. Tantos eventos e conteúdos e tal, mas sem dúvida não foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada, Luiz. Obrigada. A inovação de hoje fica por aqui. Eu encontro vocês todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite, no canal Empreender da Band e também nas plataformas digitais da InfoMoney. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho